Ciboteando, temos ciboteando já, parar aqui no Pasta Brava aqui pra regular meus freios, que olha, eu tô sem nada de freio, comer um negócio que eu tô morrendo da fome, pegar uma aguinha, um Red Bull, um chocolatezinho, fazer aquele kitzinho básico da viajada e se botar, né? Descarregar amanhã no Mogi das Cruz, eu e ele, eu e o Coruja, e se jogar pra Jacarei e lá carregar de novo. Meu Deus, eu tô com sono já, que o é doido, moço. Meio ruim de freio, cara, olha, a pior coisa do mundo é andar sem freio. Tu é doido. Eu dei uma, eu regulei lá na, tipo, parava lá no posto 100, lá na frente de trase pra regular. Aí regulei, mas não tinha dado boa. Regulei tudo certinho, daí já tá, tipo, parece que não tá preando direito. E as longas desse caminhão é nova, foi trocado pra ele, ó, um mês, um mês. Vamos ver o kitzinho. Chega lá, vou regular de novo. E power! Chega lá, deixa o saco de ponta cabeça. Duas marinhas queimadas lá, e eu não vi, olha. E agora eu vou deixar a lâmpada onde. Se tivesse visto, tinha trocado errado. Mas eu não vi. E agora eu vou deixar o chão. Vê se o corulho vai querer parar no, aqui no posto. Parar aqui, 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 ó, aqui. Tá morrendo. Agora o energético e... Eu não gosto de ficar parando, mas, olha aí. Não sei se eu não vou parar aí pra dormir. Eu só não tô assim, mas... Eu não gosto de ficar parando. Eu sonho tá grande, moço. Meu Deus! Muito bem, né? Perdido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos tomar o Monster. Esse é o melhor que tem. Vai virar tudo. Vamos buzinar aqui e nós vamos apanhar, tio. Ah, é o Cruze.